Aô, meu chegado! Bom dia, tudo bem com vocês aí? Bom dia, meus chegados, tudo bem? Então, nós estamos saindo do hotel, agora a gente vai dar uma voltinha na cidade e estamos indo no sentido porto, porto de Curumbá, aqui. Suzana deu uma pesquisada sobre o porto, uma coisa, né? É, disse que é um dos maiores portos fluviais do Brasil, e aqui do Mato Grosso do Sul, né? E a cidade de Curumbá, se vocês não sabem, faz indivíduos com a Bolívia. Olha o que, filé. Nossa, eu não sabia que era tão bom que ia acontecer. E essa história, e Curumbá também é uma das cidades mais antigas do Mato Grosso do Sul. E tem dois portos aqui, não sabia que tinha também, mas, cara, se a gente não tivesse tanta ansiedade para a Estrada Parque, que aqui comem o começo da Estrada Parque, né? Começou o fim, dependendo do ponto de vista. Olha, um pouco da cidade aqui, Curumbá. Olha, tem estacionamento ali embaixo. Ah, aquela ponte lá de certo, né? Olha, bonita aqui. Era o Porto Geral. Porto Geral? Uhum. Olha, esse aqui é o Rio Paraguai. Ó, deu uma chuvona ontem. Por isso que tem esse monte de mato aí, eu acho. Olha aí os barcos, hein? Olha, turma pescando ali. Olha, turma pescando lá, sabe que pega alguma coisa? Olha o camper do lado do Camaro. Todo mundo se ajeitando para ir pescar aqui. Não, se ajeitando para ir para... E nós querendo ir para a Estrada Parque. Não é, podia ir pescar com essa turma, hein? Oxi. Que mãe do Rio, gente. Aquele barco lá no fundo, eles estão carregando lá. Vamos lá mais perto. É, vamos lá dar uma olhada. Olha, esse aqui é bonito, ó. Vamos ficar ativando aí. De boa. Daqui a pouco nós vemos algum jacarézinho, bocado. Hum. Diferente de conhecer o portuguesal, né? Então. Nós aqui no extremo, Pato Grosso do Sul, quase divisa com a Bolívia. Divisa já, né? Não sei se o estado lá já é Bolívia, mas... aqui estão me carregando. Vamos viajar, sair lá para onde. Terminando de carregar já. E aqui a turma pescando. Sentar um pouco aqui, vê. Se eu tivesse trazido minha vara, eu ia pescar aqui. Aqui eles transportam boi. Essas balsas aí. E aí, E aí, E aí, E aí, aqui é o moinho Dona Benta supermercado também estão montando uma estrutura aqui na praça vai ter alguma coisa à noite, show, alguma coisa só que nós não vamos ver, vamos embora daqui a pouco o que nós vamos ver 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 vamos ver, uma aventura agora nós estamos aqui na cidade de Corumbá saindo da cidade de Corumbá, aqui no Mato Grosso do Sul revisa com a Bolívia e vamos começar a estrada de Corumbá a estrada e eu e o Leandro sempre tivemos vontade de fazer e agora deu certo dessa vez e a gente está querendo ver um monte de bicho não é isso né? então, 111 quilômetros nós vamos acampar mais ou menos nós vamos acampar mais ou menos aí sim aí sim vamos acampar no caminho fazer comida, parar, fazer um almoço é isso aí o primeiro bicho que nós encontramos o primeiro bicho que nós encontramos é um cachorro que choveu muito ontem mas assim mesmo parece que está boa a estrada vamos ver no caminho é as expectativas são grandes e nós vamos bem devagar para ver se devemos ver os bichos aí mostramos para vocês aí é por enquanto está sossegado a estrada está boa, bastante árvore é larga né? é larga, achei que era mais estreita até vamos ver, mas não tem ainda e é só o começo agora vamos ver o primeiro bicho que lá ótimo, veio muito na região vamos ver se como vai estar as estradas hoje e se os bichos arados vão sair também né? isso aí depende de sorte do dia né? se é bem bicho ou não mas é bem bonito aqui ó o pessoal está tirando sal se nós iríamos ver a Juma aqui é nós queremos ver não, nós queremos ver a mãe dela e aí pessoal, continua de boa a estrada tem umas fazendas aqui um mato um mato tem umas montanhas ali uns morros muito bonitos aqui ó as montanhas bem altas umas montanhas bem altas aqui e aí ó e agora a gente está entrando cada vez mais dentro do portanal lá na frente tem uma insiriema lá e a gente vai vendo alguns pássaros até que os pássaros a gente consegue ver mais mas agora a gente está indo atrás dos bichos grandes né? é como disse o Leandro a estrada está boa olha os morros lá no ponto eu acho que está no metro é o cara que traz né? aí pessoal nós estamos no cenário agora aí também subimos um morrinho e agora estamos descendo olha dá para ver bem a planície agora o ponteiro aqui o Pantanalzão é um lugar bem bonito né amor é bem bonito tem umas fazendas ainda perdidas por aí achei que não ia ter nada fazenda acho que vai ser tudo cercado de fazenda mas ainda tem muito caminhão tipo as mina aqui para trás então tem bastante movimentação de gente então aí mais para frente na estrada vai ficar mais puxo o negócio vou deixar gravando para vocês vendo as imagens conhecendo junto com a gente fazenda Morro Azul família Botelho tem água na pista ainda da chuva de onda olha lá a serinha vamos lá vamos lá esse lugar é muito bonito primeira ponte pessoal vamos ver o que vai ter aqui tem rio corre riozão olha o jacaré 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 ali ó que legal amor grava aí do teu lado tem água olha eu gravei do seu lado olha parece estátua até ó bora pescar amor bora pescar amor esse jacaré só fica no lugar que tem peixe bora pescar ó 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 então então vamos lá tirar as fotos né vamos lá tirar as fotos né estamos viemos para isso paramos aqui na ponte para filmar um jacaré aqui no pantanal tem alguma coisa aqui está o jacaré lá não para ele descer e aí eu estava descendo aqui o jacaré correu ó 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 é eu desci aqui mostrar um jacaré que tava bem aqui ó ó ó mas aqui não tem muito do outro lado ele tá cheio e você viu do outro lado lá ó ó ó ó ó ó ó ó aí galera tá tudo bastante ó ó ó ó ó ó ó ó ó o o ó tem uns bonito tá dando um reflexo aqui no caso da coisa nascida Entãoerschem aqui mesmo interessante ela fica tudo quietinho esperando a presa tá Mas isso ai vamos parar em outra ponte ali pra ver e aí que ele afundou agora e aí tem umas araras ali também E aí E aí e aqui tem bastante água presa em aí tem bastante lá assim tá cheio E aí E aí